Vem cá, quer aprender como gabaritar estatística no concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar como gabaritar estatística na PMMG. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e pra cima deles. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, família, agora o papo é reto. Pra cima da PMMG. Mas eu sei, família, que você tá aí empucado, né? Marcão, será que isso é possível? Será que isso é possível? Mas isso realmente é possível? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP. Desde que você tenha acesso a uma metodologia de ensino igual ao que o nosso aluno Rafael Maia teve para ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Olha que depoimento bacana. Boa tarde. Eu queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho e dedicação. Através do trabalho de vocês, eu consegui passar no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. E era um total de 15 questões na disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico. Pois errei somente uma, por falta de atenção. Consegui resolver essas questões através das dicas de vocês e do curso, que foi fundamental no decorrer da minha preparação. E Deus, que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês e sua família. Rafael Andrade Maia, aluno do grupo 25%. Então, família, está aí a prova real de que a tríade do método MPP, a nossa metodologia de ensino, ela funciona e ela transforma a vida dos nossos alunos. Mas, Marcão, beleza. O que é a tríade do método MPP? Todo mundo está falando aí de tríade, de método. Que parada é essa, Marcão? O que é a tríade do método MPP? Se liga na parada. Já está tudo aí no slide. Por isso, baixe o material da aula. Está aí no bate-papo, está aí no chat. Bate o material da aula. É só você baixar o material. Vamos lá. O que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensinam como sair, se liga, do zero, do absoluto zero, e gabaritar essas matérias da PMMG em apenas nove semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Então, o método, resumindo a parada, é para todos. O método é para todos. E falando agora com vocês, da tríade do método MPP, falando aqui especificamente das nossas três técnicas. Porque as técnicas é que regem o método. Então, você tem que saber as técnicas que nós aplicamos dentro do curso da PMMG. Então, vamos lá. Falando de cada uma separadamente. Eu vou falar aqui das três técnicas do método que você vai aprender no nosso curso. Vamos lá. Primeira técnica. Primeira técnica é o método dos 50, ou método das marcações. E com a primeira técnica, você aprende a interpretar. Você aprende a interpretar, a analisar a questão. E você, interpretando a questão de forma correta, você já tem metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Então, primeira coisa, você interpreta. Primeiro interpreta, depois resolve. São processos. Você agora não é mais aquele aluno agoniado. Tem um processo. Agora você tem que cumprir certas etapas. Qual seria o próximo passo, Marcão? Qual seria a próxima etapa? Aprender a resolver as questões. Aí entra em cena a segunda técnica. Uma vai complementando a outra. É uma simbiose ali. Uma vai puxando a outra. Então, o interpretor resolve. Aí, com a segunda técnica, você vai aprender a resolver. O que significa a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você, dentro do curso, da PMMG, do nosso curso, você estudar, revisar, você colocar em prática a técnica, estudar, revisar, exercitar. De tanto você fazer vários exercícios, você acaba memorizando. Você acaba decorando ali os macetes. Resumindo, a segunda técnica, você vai aprender as malandragens de prova. E vai fazer você ganhar tempo. O teu concorrente vai levar 6, 7 minutos. Você vai levar 1 minuto ou menos para resolver a questão. E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a técnica 20, 80, 20% de teoria e 80% de exercício. É o nosso diferencial. É muito exercício. O nosso curso teórico, na verdade, já é um curso de exercício. A gente não fica ali enrolando o aluno. A gente já vai direto ao ponto. E você seguindo aí a tríade do método, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Gostaram aí das três técnicas? Agora, o que você já conhece, vamos brincar um pouquinho. Chegou a hora. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos do curso da PMMG. Legal? Então, caneta e papel na mão e simbora. Para cima deles. Primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que você vai fazer no exercício. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Já está valendo. Cabeça de gelo. Concentração total. Fonezinho no ouvido. Tranquilidade. Pega a visão. Primeira coisa que você vai fazer é interpretar. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método 250. 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Em estatística, podemos classificar uma variável em quantitativa contínua ou discreta. E em qualitativa nominal ou ordinal. As variáveis seriam cadeiras defeituosas de uma escola, altura dos alunos de uma classe e nível de escolaridade. São classificadas respectivamente em... Então, ele quer que você classifique essas variáveis. Então, vamos lá. Primeira coisa. Qual é o assunto da questão? O assunto da questão... É a classificação das variáveis. É o assunto sobre classificação das variáveis. Ou seja, você tem que saber variáveis. O conceito, a teoria. Você tem que estar por dentro. É uma questão resumida. É uma questão teórica. Você tem que saber ali os tipos de variáveis para resolver essa questão. Beleza? Então, primeira etapa. Ok. Eu já sei qual é o assunto. É sobre tipos de variáveis. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Então, lá no nosso curso da PMMG, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você sabe que essa questão é conceitual. Ela envolve aí conceitos básicos da estatística. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Primeira coisa, o que é uma variável? A variável nada mais é que o nosso objeto de estudo. É o que está sendo estudado numa pesquisa. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa aqui no estado do Rio de Janeiro sobre o número de assaltos. Qual é a minha variável? Número de assaltos, que é o meu objeto em estudo. Vou fazer uma pesquisa sobre a cor dos olhos da população do estado do Rio de Janeiro. Qual é a minha variável? A cor dos olhos, que é o meu objeto de estudo. Legal? Então, variável seria o quê? Variável. Variável é o objeto de estudo da minha pesquisa. Beleza. Só que as variáveis possuem uma classificação. A variável pode ser quantitativa ou qualitativa. E a variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. E a variável qualitativa, ela pode ser ordinal ou nominal. Agora, vamos lá. Quando é que a variável é quantitativa? E quando é que a variável é qualitativa? É muito simples. Estou te dando uma mini aula, tá? Preste atenção. Ela será considerada quantitativa quando a resposta for um valor numérico. Quando for atribuída a ela um valor numérico. E ela será considerada qualitativa quando for atribuída a ela uma palavra. Se liga. Olha como é fácil. Estou fazendo aqui uma pesquisa sobre o número de roubos de celulares. A resposta vai ser um valor numérico ou a resposta vai ser uma palavra? Vai ser um valor numérico. Roubou o quê? 2. Roubaram o quê? 2, 3, 5, 10, 20. Então, se a resposta for um valor numérico, ela é a quantitativa. Vou fazer uma pesquisa sobre o número de carros roubados. A resposta é um valor numérico. 10, 20, 30. Então, é uma variável quantitativa. Agora, vamos lá. Qualitativa. Vou fazer uma pesquisa numa empresa. Sexo dos funcionários. Por sexo. A resposta é uma palavra. Por masculino ou feminino. Então, é qualitativa. Vamos lá. Outro exemplo. Sexo. Nível de escolaridade. A resposta é uma palavra. Então, é qualitativa. Estado civil. É uma palavra. Cor dos olhos. É uma palavra. Então, é qualitativa. Perdão. É qualitativa, né? Até o mimbolo, que é parecido, né? Os nomes seriam qualitativa. Então, ficou bem fácil, né? Valor numérico. Quantitativa. Palavra qualitativa. Agora, vamos lá. Quando é que ela é discreta? Quantitativa discreta. Quando ela é obtida através de uma contagem. Exemplo. Número de carros roubados. Número de telefones. Número de assaltos. Então, se for obtida através de uma contagem, ela é discreta. Quando é que ela é quantitativa contínua? Quando ela é obtida através de uma medição. Por exemplo, a temperatura. O peso, né? Ou seja, tudo que for medido através de algum instrumento é contínuo. Beleza? Agora, vamos lá. Qualitativa. Pode ser ordinal ou nominal. Quando é que ela será ordinal? Quando tiver uma hierarquia ali dentro da classe. Por exemplo, graduação dos militares. Graduação dos militares. Temos ali soldado, cabo, sargento. Então, existe uma hierarquia dentro da classe. Então, ela vai ser ordinal. E quando é que ela é nominal? Quando não existe essa hierarquia. Por exemplo, cor dos olhos. Cor dos olhos. Preto. Azul. Verde. Então, não tem hierarquia. Legal? Sexo. Não tem hierarquia. Masculino e feminino. E assim vai. E assim sucessivamente. Então, agora que você já sabe o que é quantitativa e qualitativa, ficou fácil. Vamos lá. Primeira delas aqui a ser analisado. Cadeiras defeituosas de uma escola. Vamos lá. Primeira coisa. A resposta. Fez a pesquisa. A resposta. O valor atribuído a essa variável. Será um valor numérico ou uma palavra? Pô, com certeza é um valor numérico, Marcão. Pô, 30, 20, 40, 50. Pô, se é um valor numérico, ela é quantitativa. Legal. Agora, ela é discreta ou contínua? Pô, com certeza ela é discreta. Por que que ela é discreta, Marcão? Porque ela foi obtida, né? Esse valor numérico foi obtido através de uma contagem. Ele contou as cadeiras defeituosas. Uma, duas, três, quatro. Não precisou de nenhum instrumento para medir aquilo ali. Não teve uma medição, né? Melhor dizendo. Foi obtida através de uma contagem. Então, é quantitativo o quê? Discreta. Vamos lá. Altura dos alunos de uma classe. Altura de uns alunos de uma classe. Vamos lá. O valor atribuído a ela. A resposta. Bizu, a resposta. É um valor numérico ou é uma palavra? É um valor numérico. Então, ela é quantitativa. Quantitativa discreta ou contínua? Nesse caso, ela é contínua. Por que que ela é contínua? Porque a altura, né? Ela é medida. Esse valor foi gerado através de algum instrumento. Ela foi medida. Foi gerada através de uma medição. Então, ela é quantitativa contínua. E a última. Nível de escolaridade. Nível de escolaridade. Ela foi obtida. Pensa na resposta. A resposta obtida é um valor numérico ou é uma palavra? É uma palavra. É uma palavra. Então, ela é qualitativa. Por que que é uma palavra? Por nível de escolaridade. Nível fundamental, nível médio e nível superior. Não é um valor numérico. Então, ela é qualitativa. Agora, ela é ordinal ou nominal? Pô, Marcão, ela é ordinal. Porque existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia dentro da classe. Nível fundamental, nível médio e nível superior. Tem uma hierarquia dentro da classe. Então, olhando aqui, gabarito, letra A. Marco, vida, vitória e vai ser feliz. Então, primeira questão está aí. Uma questão teórica, né? Onde envolve ali conceitos. Por isso que eu fui bem devagarinho. Para você entender ali o que é quantitativo e o que é qualitativo. O que é discreto, o que é contínuo. E o que é ordinal e o que é nominal. Beleza? Ficou claro? Gostaram? Tudo lindo? Passamos agora para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. É repetição. Vamos lá. Nos últimos oito meses, As vendas de uma loja Estão representadas pelos números na tabela a seguir. Então, todo mundo está vendo aí a tabelinha. O valor da variância populacional O valor da variância populacional Desse conjunto de vendas é Então, vamos lá. É uma questão sobre variância. Ficou muito claro isso para a gente. Analisando aqui. Interpretando é uma questão que envolve a ideia de variância. Interpretou, resolve. Para resolver essa questão, Técnica R Qual é a forma correta? O que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Eu tenho que usar a fórmula. Aí não adianta, cara. Estatística é fórmula. Tem uma galera que gosta de romantizar isso daí. Mas aqui o papo é reto. É fórmula. Como é que você vai memorizar a fórmula? Na hora que for resolver o exercício, você vai anotar. Fez o exercício, anota. Qual é a fórmula da variância? Variância populacional. É o VAR. Isso aqui é o símbolo técnico. E aqui é o nosso. VAR, variância. Então, qual é a formulazinha? Somatório Dois desvios ao quadrado Sobre N N é o tamanho da população. Então, vamos lá. Desvio é a mesma coisa que diferença. Tá? Então, esse desvio, ele é obtido pela diferença Entre os elementos da minha população E a média. Ó. Tá aqui, ó. Vou chamar de XI o elemento. E vou chamar de MI A média. Como é que eu encontro a média? Tá? Ó. MI é a mesma coisa que média populacional. Eu vou somar tudo. Né? Soma tudo. E divide, né? Pela quantidade. Então, somando essa galera Isso daí vai dar, ó. 13 Mais 8 Mais 13 Quantinha de padaria, né? Mais 12 Mais 9 Mais 10 Mais 7 Mais 16 Vai dar 88 88 dividido por 8 88 dividido por 8 Vai dar quanto? 11 Então, eu coloco aqui 11, né? Abaixo de cada elemento Eu coloco o valor da média Que é 11 Para quê? Para fazer o desvio O desvio Ele é dado pela diferença De cada elemento, né? Pela média Então, aqui eu vou encontrar o valor do desvio Só que, malandramente, eu já vou encontrar o valor do desvio ao quadrado Ó. 13 menos 11 Presta atenção Você está anotando Você está escrevendo Agora é momento de concentração Estudar Revisar Agora você está estudando Você tem que prestar atenção no que eu estou falando Você não é mais aquele aluno escrivão Aquele aluno desesperado É só você pegar a visão Desvio Diferença De Diferença Então, você vai diminuir 13 menos 11 Vai dar quanto? 2 2 ao quadrado 4 Por que ao quadrado? Porque aqui na fórmula É o somatório dos desvios ao quadrado Por isso que aqui é ao quadrado Não pode esquecer de elevar ao quadrado Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara Para com isso Vamos lá 8 menos 11 Vai dar Menos 3 Menos 3 ao quadrado Vai dar 9 Tem que elevar ao quadrado 13 menos 11 Vai dar 2 2 ao quadrado Vai dar 4 12 menos 11 Vai dar 1 1 ao quadrado Vai dar 1 9 10 menos 11 5 ao quadrado Vai dar 16 16 16 menos 11 Vai dar 5 5 ao quadrado 25 Aí um abraço Aí é só somar aqui, né? Para achar o valor da variância É só somar essa galera Ó, somatório dos desvios ao quadrado Ó, somatório dos desvios ao quadrado E vai ser feliz Tá vendo como é fácil? Tá vendo como não tem mistério? É só você seguir o método Se você seguir o passo a passo Você consegue entender Se você seguir o passo a passo Você vai resolver todas as questões De variância E estatística é isso, cara É fórmula É prática É prática É prática É revisão Se você seguir o passo a passo Você vai conseguir o seu objetivo Igual o nosso aluno Marcelo Que através do método MPP Olha o que aconteceu com ele Obrigado Por se dedicarem tanto ao seu trabalho Com tanto entusiasmo E verdade Vocês fazem seus alunos Se sentirem especiais E pessoas capazes De alcançar os sonhos As lições que aprendi com vocês Estarão sempre comigo Graças a vocês Gabaritei a prova de matemática Da PM Pernambuco Olha que no começo Eu era burro demais Risos Começando Desde agora Estudar para a PM Ceará Com vocês Melhor ser aprovado em dois Do que em um só Risos Tamo junto E o Marcelo Se dedicou E também foi aprovado Na PM Ceará Então família Se você quer ter resultados Igual ao do Marcelo Cara Matricule-se Agora mesmo No nosso curso Por que? Olha o que nós oferecemos Oferecemos um módulo De matemática básica Para você relembrar Aquela matemática Da Tietê Teta Para você fazer Aquelas continhas Da variância De boa Olha aí a questão anterior Aquilo ali é matemática básica Por isso que a gente bota Já um curso de nivelamento Para vocês Um módulo de raciocínio lógico Matemático De acordo com o edital E o mais importante Um suporte Tira dúvida Do aluno Você não está sozinho Abaixo de cada aula Tem um suporte Para você tirar Sua dúvida E mais três bônus Bônus um Um ebook De raciocínio lógico Com questões comentadas Bônus dois Um cronograma Do zero Ao gabarito Em apenas oito semanas Ou seja Em oito semanas Você fecha Todo esse edital E o bônus três Mais três meses De acesso Então é quantia De padaria Se somarmos aqui Todos esses valores Seu curso sairia Por mais de novecentos reais Mas hoje Você vai levar Tudo isso Por apenas Doze De trinta E setenta e dois Legal Então não perca tempo O Júnior está colocando Aí o link Para você Aqui na descrição Também colocamos O link do curso E qualquer dúvida Entre em contato Com o Júnior Zero Vinte e um Nove sete Zero dois Nove 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 Quatro quatro três Beleza? É só falar com o Júnior Legal? Agora é com você Voltamos aí Para a nossa aula Sublinhar Para interpretar Método Dois cinquenta Neles Olha aí A tabela Deixa até eu sair daqui Vai precisar de espaço A tabela apresentada Mostra as frequências Absolutas Das observações De uma variável O X Em uma amostra De tamanho Igual a duzentos Nesse caso MO É a moda MD Mediana E ME A média Então O produto Entre a moda Entre a mediana E a média É igual Então é uma questão Sobre medidas De posição Né? Ou medidas De tendência Central Tá legal? Envolve cálculo Né? De medidas De posição Ou medidas De tendência Central Então eu já analisei Já sei o assunto Da questão Qual é o próximo passo? Resolver Aí entra em cena A segunda técnica No nosso curso De tanto você estudar Revisar E exercitar Você já sabe Qual é a malandragem Então pra resolver Esse tipo de questão Você tem que usar a fórmula Pra cada medida Tem uma fórmula Claro Que na medida do possível A gente vai usando aqui Algumas malandragens Mas Cara Tem que memorizar Tem que memorizar As fórmulas Vamos lá Primeira medida Que eu vou calcular É a média Tá? E pra calcular A média Eu preciso Multiplicar Essas duas colunas Tá legal? Por quê? Aqui eu tenho Uma coluna Que caracteriza A variável X E aqui eu tenho A coluna Que caracteriza O número De observações Que na verdade Seria a coluna Fi É a coluna Das frequências Absolutas Então pra calcular A média Eu preciso Multiplicar Essas colunas Por quê? Média Olha aqui a fórmula Média É igual Ao somatório De Xi Fi Sobre O total Então Primeira coisa Que você vai fazer É multiplicar Essas duas colunas Coluna Xi Fi Então multiplicando Aqui Vai ficar 1 vezes 10 Vai dar 10 2 vezes 20 Vai dar 40 3 vezes 40 Vai dar 120 4 vezes 120 Vai dar 480 E 5 vezes 10 Vai dar 50 Aí pra calcular A média É somatório Aí você vai somar Isso daqui Somatório Vem de soma Então somando Aqui essa galera Isso daqui Vai dar 700 Então vai ficar 700 Dividido Pelo total Qual é o total? Aqui 200 Facão no zero 7 dividido Vai dar 3,5 Então encontrei A média Vamos lá Próximo passo Vou encontrar A moda Moleza Moda É o elemento De maior frequência Qual é a maior Frequência Absoluta Aqui 120 Então qual é O valor Que está associado Ao 120 É o 4 Então a moda Eu já sei Que vale 4 Agora eu preciso Calcular a mediana A mediana Já tem que trocar Uma ideia Porque a mediana Ela está associada A posicionamento É o elemento De tendência central É o elemento central Melhor dizendo Ela é uma medida De tendência central Ela está realmente Ali no centro Da distribuição E ela tem a função De separar Os 50% Maiores Dos 50% Menores Só que quando A quantidade De elementos É par Temos dois Elementos centrais Temos dois Elementos No centro Da lista Então a mediana Será dada Pela média Dos centrais E eu preciso Encontrar Esses caras A posição Deles Então qual Seria a posição Deles Como é que eu Encontro Essa posição Vamos lá Ó Elemento 1 Ó O primeiro Elemento central Qual é a posição Dele É n Sobre 2 Segundo Elemento Central Ó Primeiro Elemento Central Eu tenho dois Né Por ser par Eu tenho dois Primeiro Elemento Central Pra encontrar A posição Dele É n Sobre 2 Segundo Elemento Central Vai ser O n Sobre 2 Mais 1 Então como n É o total 200 Dividido Por 2 Vai dar 101 Então o primeiro Elemento central Ele ocupa A posição 101 101 Consequentemente O segundo Elemento central Vai ocupar A posição 102 Aí eu vou Olhar aqui Aonde Esse cara Tá Aí qual é a Malandragem Né Eu vou contando Aqui ó Linha por Linha Ó O elemento 1 Ele aparece 10 vezes Na minha Lista Então aqui Eu vou Da posição 1 A posição 10 Do 1 Ao 10 Aí na Segunda Linha Eu já começo Na décima Primeira Eu vou Na décima Primeira A trigésima Porque 10 Mais 20 Vai dar 30 Então O 2 Ele é o trigésimo Trigésimo Seria o 2 Aí a próxima Linha Já começa No trigésimo Primeiro Ao 70 Você sempre Vai somando Aqui ó Vai acumulando Ó 10 Mais 20 Vai dar 30 Ó 30 Mais 40 Vai dar 70 Então aqui Até a terceira Linha Eu tenho 70 Só que eu quero O 101 E o 102 Então falta Né Ainda tem Que contar ali Aí eu vou Para a próxima Linha A próxima Linha Já vai Do 71 Ao Aí eu vou Somar ali ó 70 Mais 120 70 70 Mais 120 Vai dar 190 Opa Com certeza O 101 E o 102 Está aqui ó Entre o 71 E o 190 Então quem seria Quais seriam Esses caras O 4 O 101 É o 4 E o 102 Também é o 4 Aí ficou fácil De achar a mediana A mediana Vai ser dada Pela média 4 Mais 4 Dividido por 2 4 4 mais 4 Vai dar 8 8 Dividido por 2 Vai dar 4 Se eu tenho A média A moda E a mediana Eu tenho o produto Como é que vai ficar aí o produto Vai ficar 4 Vezes 4 Vezes 3,5 Isso daí vai dar 56 Deixa eu até fazer aqui a quantia 4 Vezes 4 Vezes 3,5 Isso daí vai dar 56 Gabarito Letra C Marco o V da vitória E vai ser feliz E essa Foi a nossa Última Questãozinha Não acredito Que essa aula Acabou É isso aí Finalizamos aqui Mais uma aula Para PMMG Então não perca tempo Matricule-se agora mesmo No nosso curso Para você aprender Mais macetes Iguais a esse Claro Que uma aula De 40 minutos Não tem como Te ensinar tudo Sempre vai ficar Uma dúvida Ou outra E você vai tirar Essa dúvida Você vai acabar Com isso Com o nosso curso Legal O valor Não preciso nem falar É um valor promocional Porque o curso Se considerarmos Tudo o que oferecemos Daria mais de 900 reais Mas hoje Você está levando Tudo isso Por 12 De 30 E 72 Legal Então Faz uma coisa Clica aí E vem estudar com a gente E aprender o método Na íntegra Para você ser aprovado Nesse concurso E lembre-se Que o estudo É a estrada Que levará você Onde deseja chegar Insista Persista E não desista Matemática é o que? Para passar Tamo junto Um abraço Valeu Tchau Tchau